Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não está inscrito, se inscreve aqui e ativa as notificações para ficar sabendo de todas as novidades que a gente tem toda semana por aqui. Hoje eu quero trazer para vocês tudo o que eu sei, tudo o que eu já fiz e pratico aqui durante as execuções dos projetos. E aí eu acho que isso vai elucidar dúvidas de muita gente e é aquele negócio, é você sabendo o que fazer com a madeira, aí o mundo é o... O mundo é o... Mas quer? O céu é o limite? O céu é o limite, porque você sabe como você vai fazer para tirar o verniz ou a tinta de uma peça. Você sabe como você vai dar acabamento numa peça quando ela for receber alimento, enfim. Você sabe como você vai fazer acabamento numa peça que é de laminado, numa peça que é de MDS. Então o que chegar na sua mão você vai conseguir fazer a partir dessas dicas aqui, não é legal? Bora lá ver o vídeo. Eu peguei esse toquinho de madeira para exemplificar como nós poderíamos pintar uma madeira natural. Ela está um pouco grossa, está cheio de farpa, é uma madeira bruta mesmo, tem até as marcas da serra. Então eu vou dar uma lixadinha aqui com a lixa 180 só para tirar um pouco dessas farpas e a gente poder pintar essa madeira. Se essa madeira fosse se transformar num móvel, por exemplo, e eu quisesse um finíssimo acabamento, eu teria que ir mudando o grão dessa lixa. Começaria lá com uma lixa 80 para tirar a farpa mais grossa, aumentaria para 120, depois 180, 220, até chegar numa lixa 300 e tarará para que ficasse um acabamento bem fino. Mas não é o nosso caso aqui, então eu vou partir para a pintura. Se fosse em outros tempos eu ia vir direto com a tinta sobre essa madeira. Mas a experiência me mostrou que é bem importante selar essa madeira antes de vir com a tinta. Gente, olha, tem economia que realmente não vale a pena, porque quando a gente vem com a tinta pura, a gente gasta muito mais tinta. E a goma laca aqui, eu passo uma camada fininha e já vai dar uma diferença gritante no tanto de tinta a menos que eu vou precisar usar. A goma laca é um produto multifuncional, assim, e eu aprendi ter ela aqui e agora eu uso ela em tudo que é projeto. Porque ela serve tanto para vir antes da tinta, como para vir depois, finalizando como se fosse um verniz, sabe? E ela é a base de álcool, isso é importante dizer. Então o pincel depois tem que ser lavado no álcool para poder ser guardado e não ter que estragar e jogar um pincel fora. Cada vez que se faz um projeto, como eu costumo fazer aqui. Ai, meu Deus do céu, gente, vira e mexe, eu esqueço que o pincel surge de tinta, de cera, de... Olha, é um calmo. E pincel é caro, né, gente? O troço caro pincel, eu vivo comprando pincel de maquiagem naquelas lojinhas do chinês, assim, que daí eu pago, tipo, cinco reais num pincel de blush e aí eu uso ele. Pincel de base e aí eu uso para poder fazer as minhas pinturas. Por quê? Porque se eu for comprar o pincel de artes, um pincel para artesanato, meu Deus, ele super valoriza, só porque é para artesanato, parece. Uma camadinha bem econômica de goma laca já dá uma diferença incrível. Tá vendo que se eu quisesse deixar essa madeira assim já era possível, né? Ela fica bonita, tá vendo? E ela tá bem seladinha, bem lisinha. Agora sim, é hora de vir com a tinta. Aqui eu vou usar a tinta acrílica fosca. Essa aqui, tá vendo, por ser pequenininha, ela é uma tinta vendida para fazer artesanato. Mas a gente pode usar aquela tinta de parede mesmo, aquela que sobrou do resto da pintura da parede da sua casa. Sem problema nenhum. Você só vai prestar atenção se ela é a base de água ou a base de óleo. Se ela for a base de óleo, você vai dissolver ela no solvente. Se for a base de água, na água. E aí você pode misturar um pigmento, pode ser aqueles pigmentos xadrez, ou então comprar aqui a tinta acrílica. Se for uma peça pequena, pode comprar uma tinta acrílica fosca e pintar a sua peça de madeira. Eu gosto sempre do acabamento fosco. Já pintei alguns móveis com acabamento acetinado, mas eu acho que de acetinado eles não tem nada, sabe? Acetinado sim, fica essa pintura aqui. Quando a gente pinta com a tinta acrílica fosca e dá o acabamento com a cera. Ah, aqui eu quero te mostrar como que a madeira reage e a tinta quando a gente não usa a seladora. Olha só, eu tô espalhando aqui a tinta, era pra essa tinta ser suficiente pra dar uma camada fina sobre essa face da madeira. Mas olha o que que acontece, até a metade eu até consegui espalhar, mas chega um ponto ó, a tinta foi toda sugada pela madeira, não tem jeito mais de espalhar, tá vendo? Tá tudo concentrado aqui ó, aqui não consegui chegar. E olha a diferença quando a gente tem a seladora ali sobre a madeira. Olha lá, um pinguinho de tinta também, proporcional ao tamanho da madeira. E olha como que a gente consegue espalhar por toda a peça, tá vendo? Eu tenho uma cobertura fina, porque eu pus pouca tinta, mas cobri toda a peça. Eu consigo espalhar bem essa tinta, esticar bem ela. Porque a madeira não tá ali sugando toda a minha tinta, olha que legal. Então, pra pintar uma madeira no estado natural, o passo a passo é basicamente esse. Primeiro, seladora, depois dê mãos de tinta, e aí dê mãos no plural, porque daí você vai aplicar de acordo com a necessidade. E finaliza, se for uma tinta acrílica fosca, com a cera pra acabamento. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a cera logo à frente. Pra exemplificar um móvel de fórmica, ou um móvel que tenha uma superfície lisa, é uma questão que chega muito até mim no canal. As pessoas querendo mudar aqueles armários antigos, né? De MDF, que tem esse tipo de revestimento. Eu trouxe pra vocês esse laminado aqui. É um piso laminado mesmo. E nós vamos fazer dois tipos de pintura pra mostrar que é possível, sim, transformar a cara desses móveis mais antigos com tinta. E aqui eu vou dar a minha opinião sobre a batida de pedra. Essa aqui é da Max Huber, mas pode ser de qualquer outra marca. E vou falar sobre a Chalk Paint. Vou pintar essas duas placas aqui, pra que a gente possa comparar tanto a execução, né, da aplicação delas, quanto o resultado das duas, pra gente ver quais as semelhanças e diferenças. Pra criar a aderência, tanto pra batida de pedra quanto pra Chalk Paint, eu vou dar uma lixadinha. Mas não é aquela lixada de tirar todo o brilho, não, porque senão não compensa, né? É uma lixada só pra criar um pouquinho mais de aderência. Então, com a mão bem leve aqui, sem fazer muito esforço, Eu vou dar uma riscadinha nessa superfície com uma lixinha 180, só pra criar mesmo uma aderência maior. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Só uma riscadinha de leve, ainda tem algum brilho, não precisa ficar, até ficar totalmente fosco. Só pra dar uma riscadinha mesmo, ó, comparando uma com a outra, tá vendo? Pouca diferença. Uma lixada leve de verdade. Com as placas já limpas e sem nenhum resíduo de poeira, eu vou vir com um rolinho. Ai, gente, olha a situação do meu rolinho. Acho que secou tinta ali, ele não roda, gente. Será que vai dar certo? Não, acho que não vai dar certo. Vamos trocar o rolinho. Agora sim, com um rolinho velho, mas funcionando, eu vou dar uma demão de batida de pedra sobre toda essa superfície, esticando bem, tá? E aí é uma dica legal. Eu aprendi com o tempo também que essa primeira demão sempre é legal que ela seja o mais fina possível. Porque a ideia aqui não é cobrir a peça. A ideia aqui é criar aderência pras próximas camadas que virão. A batida de pedra é um produto à base de água. Ele foi idealizado, né, inicialmente foi feito pra criar uma camada de emborrachamento no assoalho dos veículos automotivos. Olha como eu estou didática, gente. Então ela é feita pra passar lá no assoalho do carro pra proteger contra maresia, pra proteger contra batida de pedra mesmo, acho que até por isso que tem esse nome. E ela tem duas versões, tanto na cor branca quanto na cor preta. É um produto que seca muito rápido, por isso não é recomendado você deixar a lata aberta assim como eu tô fazendo aí enquanto você tá trabalhando, tá? Porque ela vai acabar endurecendo e ressecando o seu produto. No dia de hoje, enquanto eu estou gravando este vídeo em agosto de 2021, ela tá custando em média 30 reais na internet, essa embalagem de 900ml. Enquanto essa minha primeira demão seca, vamos falar um pouquinho sobre a Chalk Paint. A Chalk Paint é uma tinta que já era usada há muito tempo pelas gringas e agora nós temos a nossa brasileira e ela foi feita pela Acrylex. Ela é ideal pra se usar na decoração, né? No reparo de móveis, ela é densa e ela espalha muito facilmente. Então por isso ela rende muito e a gente pode pintar móveis, pode pintar diversos objetos, diversas superfícies, sem a necessidade de lixar ou de usar pra ir. É muita coisa boa numa tinta só, né não? Bom, aqui eu tô aplicando com rolinho, mas ela pode ser aplicada também com a trincha se você preferir. O que é importante a gente saber sobre a Chalk Paint? Essa primeira demão, também uma primeira demão bem fininha pra criar aderência, vamos deixar secar. O mais importante da Chalk Paint é a gente respeitar a secagem entre uma demão e outra, conforme manda o fabricante. Outra coisa que é importante é eliminar toda a sujeira e qualquer tipo de óleo ou cera da peça antes de começar a aplicação. Respeitando o tempo de secagem e a peça estando limpa, não tem erro. A Chalk Paint da Acrilex também é uma tinta base de água e hoje ela está custando uma média de 11 reais e a gente encontra ela na embalagem de 100ml. Relevem essas pintinhas que estão aqui, ó, porque eu chacoalhei a mão na hora de lavar e elas secaram com água aqui em cima, então saiu a tinta porque, né, tinha água aqui, então não deu certo. Mas vamos fazer de conta que não temos essas pintinhas, vamos falar da textura das duas placas. Elas já estão secas, secas ao toque, tá? Não curadas. O tempo de cura é diferente do tempo de secagem. Secagem a gente relou aqui, não tá melando a mão, não tá grudando, tá seca. Curada é quando ela tá totalmente já impregnada aqui e ela não vai mais soltar da madeira. Ó, passo a unha aqui, ó, ele risca a madeira, tá vendo aqui? Tô fazendo uns risquinhos da minha unha, tipo quando a gente risca alguma coisa que realmente é fosco, ó. Mas não sai a tinta? O que eu percebo na chalk paint? Ela não sai a tinta também, ó. Tô passando a unha e ela não sai. Então, aqui a gente já teve um... já impregnou bem a tinta. A chalk paint tá lisa, tá mais lisa. Claro, fosca, ó o barulho, ó. Mas tá lisa? Essa aqui tá bem mais fosca. Como que eu consigo mostrar isso pra vocês? Deixa eu pensar. Vamos ver se com algodão eu consigo mostrar isso pra você, ó. Eu tô passando o algodão. Percebe que tá ficando, ó? Ó, é isso que eu queria mostrar, ó. Ó, gente. É isso que eu queria mostrar, tá vendo? Que onde eu passo o algodão, ela está áspera como se fosse uma lixa. Então, ela grudou aqui, ó, o algodão. Tá vendo? Eu passo o algodão, ela gruda. Aqui, pena que o algodão é branco, né? Poderia ser um algodão colorido. Mas ela não fica, gente, ó. Ela tá aquela... aquele ásperozinho, por ser uma tinta mate. Mas ela não tá grudando nada, ó. Dá pra ver? Que não tá ficando nenhum pelinho. Então, isso que eu queria que vocês sentissem. Que bom que deu pra eu demonstrar aqui com o algodão. Então, foi isso aqui que eu tive no meu guarda-roupa lá. Que eu não gostei muito do resultado final. Porque ele fica com essa textura mais grossinha. Dá pra resolver? Dá. Como? Lixa, tá? Então, a gente daria mais uma camada de lixa aqui de... Aliás, de lixa não. Mais uma camada de bate-pedra, e é o que eu vou fazer. E depois a gente vai lixar pra que essa superfície fique mais lisa. Essa aqui a gente vai reservar por enquanto, da Chalk Paint. Vamos trabalhar mais um pouco com essa aqui. Vamos lá, pra mais uma camadinha, então, com o bate-pedra. Ó. Vou passar mais uma camada com o rolinho também. Ele seca bem rápido, tá? Quando... Caso você vá trabalhar por aí, você tem que sempre deixar a tinta fechadinha. O pincel mergulhado em água. Porque ela seca muitíssimo rápido. Olha, o galo tá animado, gente. Não tô de madrugada fazendo esse vídeo não, tá? É que esse galo aqui da vizinha, ele canta fora de hora mesmo. Ó. Tá vendo? É uma cobertura legal, né, gente? Ai, é uma satisfação quando a gente tá pintando alguma coisa que duas de mãos assim já dá uma boa cobertura. Aqui já deu, tá? Agora, o que a gente vai trabalhar é mesmo pra tirar um pouco dessa textura. Repara que ficou com as pintinhas de onde eu tinha jogado a água. Mas a gente vai trabalhar agora pra tirar um pouco dessa textura e revir com a tinta que a gente escolher por cima. E eu tenho a minha base que eu pintei com a tinta Tchalk. Agora, eu tenho aqui essa tinta que é a cor que eu escolhi. Aqui, no caso, é a cor Duna. Ó. Não vou pôr muito, porque a gente não gosta de desperdiçar produto. E aí, meu rolinho não desliza nessa minha base. Aí, pronto. Vamos pintar. E você já vai ver que uma de mão da tinta, que é a cor, no caso, né? O branco aqui eu usei mais como fundo. Mas agora, uma de mão da tinta já vai dar uma cobertura incrível, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa depois na batida de pedra, só que tem um segredinho antes. Não vai dar pra fazer. Só aplicar a tinta como a gente falou. Lembra que eu disse que se não fica uma textura que não é legal? Sei que você não se importe, mas... Eu gosto sempre de dar uma lixada. Pronto, contou o segredo, né? Ai, gente. Eu tento, sabe? Fazer aqueles vídeos onde as pessoas falam, vou deixar o melhor pro fim. Aguenta aí que eu vou te contar. Mas eu não sei fazer essas coisas. Vamos que vamos, ó. Viu a tintinha que eu coloquei ali? Como que ela rende essa tinta? Ela dá uma cobertura muito boa. Ai, meu Deus do céu, viu? Que bom que a gente tem produtos de qualidade, né? Aqui no Brasil, pra gente poder trabalhar e fazer peças lindas, maravilhosas. Ó, todas essas tabuinhas aqui, esses pedacinhos de madeira que eu tô usando pra fazer o teste das madeiras. Vai ter vídeo, viu? Vou fazer vídeo com todas elas. Não sei ainda exatamente o que eu vou fazer, porque eu fui pegando madeiras aleatórias aqui. Não sei exatamente o que eu vou fazer, mas vai ter vídeo com todas essas madeirinhas. Cada uma vai virar uma peça de decoração. Então, aguenta aí que vai sair no canal. Então, ó. Secou aqui. Continua áspero. Naquele esquema mesmo, que se eu passar o algodão aqui vai grudar. Então, eu vim agora com uma lixa 320, tá? É uma lixa fininha, porque eu quero só mesmo dar uma alisada e tirar essa textura que ficou. Que no meu caso aqui é indesejada. Eu não quero que fique com essa textura. Aí você pode falar, ah, Paula, mas se tiver que pintar, de que lixar, então não vale a pena usar uma tinta especial que diz que não precisa lixar o móvel. Gente, mas uma coisa é essa lixadinha aqui, de leve, que a gente dá, com uma lixinha bem fininha, só pra alisar. Outra coisa é você ter que lixar o móvel pra tirar todo o verniz e toda a tinta. Então, eu prefiro mais fazer esse processo. E eu acho que você também vai preferir, seus braços vão preferir, do que se tivesse que lixar o móvel todo pra poder pintar. Pronto, gente. Pronto. Outra coisa, tá? Já é outra coisa. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, limpar. Tirar todo o pó. E eu vou passar o algodão aqui só pra você ver. Ah, gente, essa ideia do algodão foi fantástica, hein? Meu Deus! Vamos lá, ó. Olha aqui. Tô passando, gente? Não tá grudando nada, ó. Tá vendo? Dá pra ver que não tá grudando nada, ó. Ela ficou lisinha, do mesmo jeito que a Schalke agora. Precisamos de um trabalhinho a mais? Precisamos. Mas agora tá ok. Ó, tinta não sai, tá? É uma tinta resistente. Eu garanto, porque eu pintei móvel aqui em casa por cima do verniz. Eu vou mostrar depois o guarda-roupa que eu pintei e os criados. E ela não sai mesmo, tá, gente? Não sai. E aqui eu vou vir, então, com a mesma cor. Eu vou usar a duna também. Até pra gente comparar a textura e tal. Mas aqui você pode vir com qualquer tinta, tá? Tinta base de água, qualquer tinta que você quiser. Pra dar cobertura, pra dar a cor que você quer. E você pode usar qualquer uma. Pode ser tinta acrílica, tinta PVA, tinta de parede. Qualquer tinta mesmo. Nossa, tem que repetir tanto? Qualquer tinta, qualquer... Ai, gente, mas olha lá. Aí, claro, né, gente? Essa cobertura aqui se deve ao fato dessa tinta ser uma chalk paint. Se fosse uma tinta acrílica, a gente não teria uma cobertura logo de primeira, assim. Ah, Paula, posso deixar direto na batida de pedra? Vai ficar aquela cor grafite ali. Pode, pode deixar direto na batida de pedra também. Ai, gente, eu tô me sentindo muito professora hoje. Ai, Jesus, meu amado. Tirei. Eu saí da escola por um tempo, né? Que eu tô de licença. Eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim. É isso, né? Tá vendo, gente? Olha lá que lindeza. Eu já vou colocar uma perto da outra aqui pra vocês verem. Pra vocês verem. Ó. Aqui tá aparecendo alguns pontinhos brancos, porque a base era branca. Aqui tá aparecendo algum pontinho preto, que era preto. Vou dar uma segunda demão, vai ser o suficiente, pra dar a cor. E é isso aí. Vou voltar só pra gente comparar todos os acabamentos que a gente fez hoje. Aqui nós temos as duas placas de laminado, que eu fiz bem pra representar. Aquele armário que você tem em casa, que é de MDF com revestimento muito liso. Você não sabe o que fazer. Esse aqui foi bem pra representar isso. Ele era um piso laminado, bem brilhante, como vocês lembram. E ele ficou com essa textura linda aqui, ó. Super mate. Aqui eu não passei a cera. Se eu passasse a cera, ela iria ficar com esse brilho aqui acetinado, ó. Tá? Então aqui eu não passei a cera. Mas, porque eu ainda vou finalizar essa peça. Lembra que elas vão virar peças de decoração, né? Então, eu não podia passar a cera. Mas então, aqui nós temos a peça que eu fiz. Tanto a peça que eu fiz com a chalk paint, quanto a peça que eu fiz usando a batida de pedra, elas ficaram muito semelhantes quanto a textura depois que eu lixei. Isso é muito importante. Então, qual que é a diferença? Aqui nós temos só tinta. Na batida de pedra, a gente tem batida de pedra, a gente tem lixa e a gente tem tinta. Então, é essa a diferença. A gente tem um trabalho a mais aqui. Enquanto que na chalk paint, a gente tem mais tranquilidade. A resistência é muito boa, tá? Não vai sair com facilidade. Eu garanto pra você que não vai sair com facilidade. Se você aplicar tudo direitinho, aguardar o tempo de secagem, de cura que manda os fabricantes, você não vai ter problema. Dá pra pintar tranquilamente um móvel de MDF ou de fórmica, utilizando uma dessas duas técnicas. Você que vai escolher. E aí, me conta aqui o que você achou do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se teve alguma novidade pra você. Se você já sabia tudo, se faz alguma coisa diferente. Compartilha aqui comigo, porque a gente aqui tá sempre aprendendo um com o outro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aguardem então o próximo vídeo, onde eu vou mostrar essas peças todas transformadas em objetos de decoração. É um desafio que eu impuso a mim mesma. Vem ver que vai ficar muito legal. Um beijo pra você. Fica com Deus. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo.